Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e estamos aqui no Gas Station Simulator, continuando aí a nossa série. E se você for novo no canal, já se inscreva, deixa o like aí que ajuda demais e também ativa o sininho para vocês receberem todas as notificações dos novos vídeos. E rapaziada, no vídeo passado a gente comprou bastante mercadoria para conveniência e também para oficina. E o nosso objetivo é juntar dinheiro para a gente comprar mais mercadoria para oficina, tá? Vamos abastecer esses carros aqui, que já está aqui para abastecer. Tem mais o que para fazer? A gente precisa limpar a loja, né? Ok, cheio de lixo. Deixa eu coletar o lixo aqui galera. O vídeo já começa como, mano? Daquele jeito. Trabalhando pesado aqui no posto. Vou catar os lixos. Pronto, galera. Eu acho que eu vou abrir o outro lado da oficina, mano. Deixa eu só dar uma varridinha aqui para ficar um pouco mais limpinha a nossa conveniência, porque aí a gente consegue aumentar a reputação da nossa loja. Aumentando a reputação da loja, a gente chama mais fregueses, né? Mais clientes para cá. Cadê o lixo? Cadê o lixo? Nossa, tem cliente no lava-jato. Ah, nosso lava-jato eu esqueci, né? Ele já é automático. Ok, mano. Limpa o banheiro. O nosso mecânico vai parar de trabalhar agora. Tem pneu ainda? Eita, já acabou o pneu, mano. Vamos comprar mais mercadoria aqui já, tá, galera? Pneus? Ah, já tá 60. Mano, eu acho que eu posso comprar, sei lá, uns 30 pneus. Ok. Tira risco. Uns 10 retrovisores. Uns 10 também. Ah, fita não precisa. Ah, fita não precisa. Mas eu tenho 7. Não, aqui a gente pode comprar menos. Pode comprar só 5. É mais fácil comprar 35 pneus. 40 pneus, no caso. Não, eu vou comprar 40 pneus, sem zoeira. Bateria. Só tenho 2. Comprar 3, que aí fica redondo. 5. Velas de ignição. A gente tem 17, não precisa. Líquido de arrefecimento. A gente tem 15, não precisa. Vamos comprar isso aqui, ó. Eu vou comprar 3.310 de mercadoria pra oficina. Ok. Deixa eu só desligar o meu controle aqui. Porque senão fica dando conflito, né? O meu controle com o mouse. Agora a gente recebe a mercadoria. Colocar tudo aqui na oficina. E a gente vai chamar o outro funcionário. Vamos pagar todo mundo. Ai, que dinheirão. Vira opções. Já tá descansando, né? O Jan, galera. Mano, o Jan, a gente demitiu ele. E depois contratou ele de novo, tá? Lista de tarefas. Consertar carro. Voltar pra casa. Dar uma pausa. Bora consertar os carros lá. Jan. Beleza. E a Mayumi está trabalhando lá na... No caixa. Galera, tem avião pra abastecer. Fazer um dinheiro aqui com esses aviões, né? A gente tá precisando. Beleza. Mano, eu tô vendo uma fumaça ali. Já tem uns três vídeos já. Não dá pra fazer negócio. Rapaziada, eu tô achando que o avião do Joel tá lá no fundo, mano. Eu acho que ele deve estar até morto, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá vendo uma fumaça lá na frente? Eu... Eu acho que é o Joel. Só que, mano, eu nem tava nem aí pra ele, tá ligado? Vamos fazer o resgate dele lá. Mano, eu acho que já tem uns três ou quatro vídeos. Ele está esperando, galera. Que dó, né, mano? Tô chegando, Joel. É ele, será? É ele mesmo, véi. Eu acho que eu desliguei o rádio. Tá até dó, rapaziada. Beleza, aperta X aí. Cara, como é que eu faço pra mexer aqui? Eita, poxa. Não, mano, tá tão perto, véi. Desce um pouquinho. Boa. E é o avião do Joel mesmo. Beleza, galera. Rebocamos aqui o avião do Joel. A gente tem que consertar. A pressão da água tá baixa. Nossa, a gente tem que voltar lá pro posto pra arrumar o Lava Jato. A tempestade de areia. Beleza, galera. Buscamos aqui o avião do Joel. Só que eu preciso voltar urgente lá pra... Pra oficina pra gente arrumar lá embaixo. Lava Jato já tá dando problema, né? A pressão da água. Vamos dar uma resolvida aqui rápido. Calma aí, Croconcilo. A gente tem que apelidar ele, né, mano? Só isso. Ah, tem que apertar esse botão aqui, ó. Beleza, já resolveu. Pronto, galera. Acho que já vai funcionar ali de novo o Lava Jato. Mano, tem muita coisa pra fazer. Cara, oficina, mano. Tô esquecendo da oficina. Tô perdendo dinheiro ali da oficina. Bora, 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 bora. Chega aí, irmão. Galera, eu comprei 40 pneus. 40. É muito pneu que eu comprei, hein? Já foi? Opa, aí sim, hein? Valeu, irmão. Vai com Deus, vai com Deus. Foi bom água, hein, galera? Beleza? Vamos fechar aqui. O que mais que a gente tem que fazer? Combustível. E a lojinha cheia de lixo. Vamos abastecer. Nice. Mano, bater 10 mil hoje seria da hora, hein? Da hora demais. Cara, eu acho que eu vou abrir a oficina. Vamos colocar os pneus tudo aí. Coloca o pneu desse lado também. Dá até pra mim comprar mais pneu, tá? Retrovisores. Ainda tem, mas a gente coloca os 5 aqui. Líquido de arrefecimento. Já tenho. Alguma coisa acabou, né? Tira risco. Coloca esse 5. Eu acho que era a bateria que tava acabando, mano. É a bateria mesmo. Coloca essas 3 aí. O que mais? Ahn, deixa eu ver. Líquido de arrefecimento. Tem as velas. Acho que é só, né? Só que eu vou abrir o outro lado da oficina. Pacionário. Gestão. A gente abre aqui, ó. Beleza. Pronto, rapaziada. Deixa eu ver se tem alguns pro... Nossa, mano. Tá muito suja essa loja. Meu Deus. Mano, acho que eu vou contratar um faxineiro hoje, viu? Apesar que eu limpo muito rápido. Tá muito suja essa loja. Esse lixo aqui, ó. Pronto. Ahn, combustível. Poxa, não tem ninguém trabalhando aqui. Não vem. Vamos chamar esse aqui, ó. Ok. Tem cigarro pra colocar? Mano, acho que eu tenho um cigarro lá. Aí, ó. Esse cigarro diferente aqui. Bebida alcoólica, eu acho que eu peguei lá, tá? Tem essas aqui, ó. Bebida da Colômbia. Mano, eu tô com muita bebida. Muita bebida. Vou ver aqui do aeroporto. Nada. Aeroporto. Vamos ver o aeroporto aqui também. Acabou já, hein? Já, já a gente tem que comprar mais mercadoria, tá, galera? Mano, avião pra abastecer. Ó, já estamos com 5 mil. 5 mil. Eu vou arrumar o avião do Joel agora. Eu vou abastecer esse cara que chegou aqui. Dá pra fazer negócio? Ó, acho que dá pra fazer negócio hoje, hein? Mano, o café da Colômbia é bom demais. Oferece o estoque todo. Ah, vai cagar então no mato, mano. Não aceitou, mano. Ofereci pra ele 72. Tipo aqueles doces, né? Por 40 café da Colômbia. Ele não aceitou. Filha da mãe. Mas é isso. Mas o que é que eu tenho que fazer aqui? Ah, tem um furo aqui, né? E aí, Joel? Estava sumido, hein, mano? Coitado, galera. Eu tava meio que fingindo que não tava vendo ele, né? O cara ficou, acho que uma semana de castigo ali. Mano, se pegar certinho aqui, ó. Esse aqui, então, ficou bom. Aí. Galera, já foi? Não, tem esse aqui, ó. Abastecer. Vai embora, mano. Aguarde até o Joel entrar no avião. Mandar o Joel embora agora, tá, rapaziada? Mano, uma coisa que eu tô tentando criar o hábito é de ficar bebendo água, então... Se vocês me verem, toda vez eu tô gravando, né? Com uma garrafinha de água é porque eu tô aqui realmente criando esse hábito, mano. Eu sou uma pessoa, galera, que eu não bebo muita água, tá? Então... Eu tenho que criar o hábito, velho. Tem dia que eu passo o dia inteiro e não bebo nenhum copo d'água. Então, é um hábito, né? Eu quero colocar esse hábito e, querendo ou não, fico praticamente o dia inteiro gravando e ficar bebendo água. E quando eu tô gravando, né? Porque eu tô falando e, às vezes, a nossa garganta fica seca. Aí eu lembro de beber água. Ixi! Não, fazer normal. Aí vocês me desculpem se toda hora eu ficar pegando a garrafinha d'água, mano. Mas realmente eu preciso beber água, tá ligado? Mas vamos que vamos. Acho que nem atrapalha, né? Vocês nem ligam nisso. Tem que beber água, velho. Você mesmo que tá assistindo o vídeo agora, beba água, velho. É muito bom. Pra saúde, é muito bom. Vem pra cá, filha da mão. Aí, acerta essa bagaça aí. Parece que é um calor de avião, velho. Vai, mano. Deu boa, galera. Acabou de chegar o avião ali, mas... Até que tá tudo ok lá no posto, tá? Só tem um cliente pra gente abastecer. Ah, quando esse cara estaciona, eu vou lá e abasteço. O cara que chegou aqui. Eita, já tá batendo as 7.000, mano. Bateu 5.000 agora. Já tá indo pra 7.000, galera. Ok. Abastecer esse aqui. Quanto que tem de combustível? 200 litros. Ixi, já tá acabando, hein? Ó, galera. Acho que dá pra fazer negócio, hein? Ah, não. O preço dele tá muito alto, então acho que não vale a pena. Bom, a vida vai continuar. Eu vejo você. E essa aqui... Mano, eu acabei de catar o lixo, velho. Isso é louco. Nossa, tá tudo pinchado aqui. Tá, galera. Já estamos batendo aqui na margem de 7.000 já. E eu acho que a gente precisa... É de comprar mais mercadoria pra oficina, tá? Tem cliente aqui já. Ele tá atendendo ou não? Vai atender agora, mas ele vai abandonar navio, hein? Galera, eu vou fazer uma loucura. Vou comprar, galera. Vou comprar mais 40 preneu, mano. Nossa, tá muito barato, velho. Chegou o momento. Galera, eu vou comprar 40. Eu quero nem saber. Nossa, o lucro que a gente vai ter... Esse aqui também tá barato. Retrovisor já tá caro. Eu vou comprar só 10. Bateria. Tô pensando em comprar umas 10. Pela dignição, não. Líquido de arrefecimento. Pega uns 5 só. Óleo do motor. Pega uns 5 também. Pega 10. É isso, galera. Quanto que vai dar? 4.300 e... É isso, mano. É isso. É isso que eu queria fazer hoje. E vai ser isso que a gente vai fazer. Pronto. Porque aí, mano, a gente tem que trabalhar a mil aqui. Opa. Calma aí que não tem ninguém atendendo aqui na oficina. Eu acho que eu não fiz o pagamento dele, né? Opa, já fiz. Ver opções. Lista de tarefas. Vai lá, meu filho. Consertar os carros. Ok. Pronto, galera. Agora é esperar a mercadoria chegar. Tem cliente aqui no combustível pra gente abastecer. Ok. Beleza, galera. Ah, tá bom, né? Pelo menos a gente deu uma garibada aqui, galera. Cliente lava jato, entrega na porta do armazém e cliente na registradora. O lava jato é automático. A gente tem que receber a mercadoria ali. É, mano. Agora a oficina tá full. Por isso que eu falo com vocês. A gente... Acho que foi no vídeo retrasado, né? Eu fiquei, galera. Eu fiz um vídeo com a oficina fechada. Mano, não dá lucro. A gente não consegue fazer dinheiro. Valeu, amigão. O que faz dar dinheiro à oficina, mano? Tem nome. Foi só abrir a oficina aqui rapidinho. A gente bate 10 mil ali, ó. Acabei de gastar 4 mil, tá? 4 mil com mercadoria de pneu. Já repõe aqui o estoque, ó. De pneu. Pra oficina, mano. Não parar de funcionar, tá ligado? A gente tem que ficar vindo aqui, galera. E conferir mesmo. Coloca 5 aqui. 5 aqui. Bela dignição. Tem bastante ali já. Coloca negócio de retrovisores. Coloca os 10 aí. Beleza. Eu acho que aqui é o líquido de arrefecimento. Falta bateria, né? Bateria. Coloca aqui, ó. Coloquei as 11, né? E óleo também. Pode colocar todos aqui. Beleza. Pronto, galera. A oficina tá no grau. Mano, acho que tem um avião pra abastecer. Vamos lá, galera. Abastecer o avião. Ixi, sabe uma coisa que eu vou ter que... Ah, meu Deus. Eu acho que eu tinha abastecido ele já, hein? Quanto de gasolina? 114. Pode encomendar agora combustível do aeroporto. Como é que eu faço pra ver o negócio que se tá dando lucro ou não? Ó, pra encher, 1766. Acho que vale a pena, né? O negócio do aeroporto. Ok. Pronto, galera. A gente não bateu os 10 mil, mas pelo menos a nossa oficina. Ela tá cheia de recursos, né? Cheia de mercadoria pra poder instalar nos carros. Vambora. Abastecer esses clientes aqui que chegou. Oh, e uma coisa, tá? A gente tem que comprar mais mercadoria pra conveniência. Tá saindo bastante produto. Dá pra perceber que o movimento da conveniência tá maior por causa da limpeza, mano. Toda hora tá ficando suja. Toda hora, toda hora. Galera, tem sujeira pra gente limpar lá aqui na conveniência. Eu tô até pensando em contratar um funcionário, né? Pra limpeza. Vou fazer isso. Beleza. Ó o Samuel de novo. Ah, o safado. Achei o safado, mano. Os registros criminais de Samuel mostram uma ampla lista de pequenos delitos e infrações. Ele cumpriu pena ou serviço comunitário para todos eles. O homem não tem ensino superior, tendo saído do sistema na mesma época em que começou a cometer crimes. Hoje em dia, é difícil dizer que esse trabalhador obediente e otimista é o mesmo homem de antes. Ele admite abertamente querer acertar na vida, tendo uma variedade de empregos para juntar os fundos necessários para recomeçar sua educação universitária. Ele está fazendo o seu melhor para ser amigável e acessível. É esse que era o safado. Mano, eu vou contratar ela, tá, galera? Embora esteja quase na idade de desaposentar, a Silva ainda não pensa em ficar velha. Eu acho que eu já tinha lido ela, né? Ela teve um passado rico e oferece muita experiência, mesmo que muitas suas histórias pareçam um pouco exageradas. E algumas de suas tendências parecem definitivamente ultrapassadas e um posto de combustível moderno. Mano, eu acho que... Vamos lá, eu vou contratar ela para limpeza. E ela vai trabalhar agora. Pronto. Coloquei ela para limpar o posto, mano. Porque não dá para ficar limpando isso aqui toda hora, não. Chegou o avião lá para abastecer. Vamos lá. Era o Samuel, então, galera. Era o meu xará que era o bandido que estava me roubando. Aquele safado, safadinho. Vamos abastecer aqui. E aí, amigão, vai para o quanto? Eita, vai encher... Oh, mano. Se você quiser esperar, véi. Gasolina já chegou aqui, meu irmão. E aí, véi. Coloca aí para encher. Deixa eu ver, galera. Mano, dá para completar aí. Ih, nem dá mais. Ah, vai embora, vai embora. Ah, merda, vai, vai, merda. Pronto, mano. Ah, Salary. Como é que ela chama? É, Salary já está ali aos trabalhos já pintando, né, galera? Pintando não, né? Limpando. Aqui que a gente vai pintar. E agora, tirar essa pinchação aqui. Nossa, ficou uma... Fica um tom diferente, né? Mas é branco mesmo. Tirar essa pinchação aqui, galera, daquele menino maluquinho, né? Que aparece aqui do nada pinchando tudo. Acho que tem uma aqui também, ó. Beleza. Mano, acho que para subir para o level 8 ali está devagar, hein, a nossa reputação do posto. Ok. É, o que a gente tem que comprar agora? É mercadoria para o posto. Para bastante mercadoria. Se eu não me engano, tem como a gente fazer o upgrade. Nossa, está sem ninguém aqui. Ele já está descansando. Ver opções, pagamento. Apagar ela. Lista de tarefas. Operador de caixa. Galera, vamos ver aqui alguma coisa em melhorias? Mano, level 6? Mas eu já upei... Ah, eu já upei já, ó. Já possuído. Inspirador de pó, novas prateleiras. Mano, está tudo no máximo já, ó. Mano, que a coisa aqui não está no máximo... Poxa, tem mais coisa para fazer. Galera, tem como a gente colocar o posto no level 6? Mano, eu acabei de consertar. Rápido, 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 rápido. Que ódio, véi. Nossa, eu vou longe, galera. Mano, eu acabei de pintar, véi. Pega o lixo aqui. Sites grama. Nossa, que sacanagem, véi. Eu acabei de pintar o negócio, véi. Inferno. Cadê o lixo, véi? Sumiu. Galera, eu acabei de pintar e eu caí aquele menino safado e já pinchou de novo. Ah, não. Nossa, aí é triste. Bora, meu filho. Demora para pedir essa gasolina? Super. Beleza, galera. Abasteci todo mundo. Tem avião para abastecer. Sete mil já. Olha o dinheiro entrando, mano. É a oficina, véi. Não tem jeito. A maior parte do nosso lucro se chama oficina e aeroporto. Ah, e outra coisa, tá? A gente vai ir. Eu acho que o que eu vou fazer? Tô pensando... Não vou fazer negócio, não. Eu tenho que ir em alguns minutos. Comecei a mexer aqui, né, rapaziada? Se eu não me engano, mano, tem como a gente mexer aqui, tá? Restaurar alguma coisa. Tem como a gente fazer upgrade aqui no... no negócio do aeroporto? Mas não tem opção aqui. Acho que é melhorias, né? Ah, é aqui, ó. Verdade, rapaziada. Já possuído, já possuído. Tempo de espera de habilidade e rejeição. 15% de redução. Mano, vamos instalar uma torre de rádio? Só pra gente já começar a dar uma... aprimorada aqui no nosso aeroporto, tá? Vou aprimorar isso aqui. E lembrando, tá? Com essa antena, a gente vai melhorar as nossas chances de negociação. 15% a mais que vai aumentar, tá bom? Vamos ver aqui o que mais que dá pra gente fazer em melhorias. Porque no posto, mano, não tem muito o que fazer. Level 2, capacidade de estoque 750, capacidade de combustível de avião. Mais 900 litros. Nossa, e restaura por dentro. Vai ficar bonito demais. Só que a gente precisa dos diagramas. A gente precisa de três. E esses diagramas a gente consegue pegar nas negociações aqui de avião, tá? Ela não tem diagrama, então não quero, mano. Vamos tentar pegar, galera, os diagramas agora. Fechou? Tchau, moça. Pode ficar aí. Bom, fica à vontade. E é isso, gente. Gostei, mano. O nosso dia rendeu bastante hoje. Trabalhamos legal, na minha opinião. A oficina tá todo vapor. E eu vou ficar de olho agora no estoque da oficina. Porque assim que entrar um dinheirinho, eu vou comprar mais pneu, compra mais bateria. Compra mais tudo, mano. Tudo que precisar, tem que comprar. Eu acho que já tá acabando... Nossa, tá acabando o retrovisor. Só... Não, aqui tem 10, né? Tem que comprar mais, né? No próximo vídeo a gente compra mais mercadoria, galera. Comprar mais bateria. Eu quero deixar, mano, a oficina com essas prateleiras, tudo cheia de mercadoria. Porque a oficina não para. Eu quero uma oficina 24 horas. Pô, o dinheiro sobe demais, mano. Tem hora que estaciona dois carros aqui, galera. É mil quanto, mano. Dependendo do que os clientes vão fazer no carro. Mas se for mexer em muita coisa, trocar três pneus, troca óleo, troca vela de ignição, é mil quanto, mano. Se for dois carros ali de uma vez. Mas é isso. Eu não vou parar, tá? O posto. Eu vou deixar o posto aí. Porque no próximo vídeo a gente já começa faturando. E o que a gente vai tentar focar no próximo vídeo? Lá no aeroporto pra gente pegar os três diagramas. Da minha opinião, eu acho que já tá passando da hora pra gente começar a mexer no aeroporto, fazer as melhorias lá. Porque, mano, o nosso posto de gasolina, galera, ele tá completo. Pra mim, a única coisa que falta é dar uma organizada lá dentro da conveniência. Comprar mais prateleiras, deixar a conveniência mais cheia, sabe? Mais cheia de mercadoria. Porque quando, na vida real, quando você vai em uma conveniência, mano, tem muita coisa, velho. Você entra na entrada, tem um monte de prateleira, um monte de cacaiada. A minha, eu tô achando que o espaço é grande, né? E vazio. Então, eu acho que tinha que comprar mais prateleiras. E a gente colocar um monte de prateleira lá dentro da conveniência e encher de mercadoria. Na minha opinião, a gente tinha que fazer isso aí. Fechou? É isso, mano. Eu não sei, tá? Próximo vídeo. Ou a gente mexe no aeroporto, ou a gente mexe na conveniência. Beleza? Ó, vou finalizando. Pra quem assistiu o vídeo até aqui, galera, pode deixar aí nos comentários. Deixa eu bolar alguma coisa aqui. Ah, pode deixar alguma coisa que tem aqui, ó. Banco, galera. Deixa banco aí, tá? Tem um banquinho ali. Comenta banco, fechou? Então, eu vou finalizando. Falou e fui!